Pessoal, vim até o Palácio da Alta Boa Vista, que é muito legal. Tem alguns móveis bem interessantes para quem gosta das artes interiores. A arquitetura é bem legal. Não sei se dá para vocês verem, mas ele está fechado temporariamente. Então, vou ficar aqui, vou comer alguma coisa aqui no Café Palácio. Que eu também já vim, é bem legal e vou estar mostrando para vocês. Obrigado. Pessoal, agora eu vim aqui para fora e eu pedi uma brusqueta para comer. Porque aqui está um pouquinho mais de sol e lá está meio friozinho lá dentro. Uma pena que o Museu do Alto da Boa Vista esteja fechado, não pude mostrar para vocês. Mas eu vou ver se eu pego umas fotos antigas e coloco aqui no final do vídeo para vocês verem. Pessoal, olha que interessante. O cozinheiro veio aqui nesse vaso para pegar umas folhinhas de manjericão. Acho que é para a minha brusqueta. Então, aqui é tudo bem fresquinho mesmo. Chegaram as minhas brusquetas e olha que cara ótima que elas estão. Hora do teste, gente. A brusqueta é uma delícia. A mozzarela de búfala, macia, bem temperadinha, muito boa, super aprovada. Gente, agora é a hora do estrúdel com sorvete que eu pedi. Olha que delícia. Eu amo essa sobremesa. Bom, vamos ver se é bom, né? Hum, hora de testar a melhor parte. Hora de comer. O estrudo estava maravilhoso, gente. E o sorvete também de creme, muito bom. Super vale a pena, hein? E, gente, olha que decoração super charmosa tem esse lugar também, né? Gostei bastante. Gostei bastante. Nem vou almoçar. Adorei a brusqueta. O estrudo estava maravilhoso. Super recomendo esse restaurante para vocês. O valor... O estrudo, acho que foi R$ 18,00. A brusqueta é R$ 46,00 e saiu R$ 78,00, tudo. Com refrigerante e taxa de serviço. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o seu like. Beijos e até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau.